E fala aí pessoal, beleza? Everton Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E dessa vez pessoal, tamo aqui trazendo uma gameplay um pouco diferente da rotina do canal Tamo trazendo aqui Grand Truck Simulator Pessoal, já cheguei a trazer esse jogo antigamente já Já faz um tempinho, era pra gente ter trazido, só acabei não trazendo E tô aqui novamente trazendo ele Bom, já vou pedir desculpa pessoal, se tiver algumas bordas pretas E uma barrinha aqui em cima, é porque eu tô jogando jogo em emulador Daí, né? Bom, tudo aqui pra trazer conteúdo pra vocês Então, vamos que vamos aqui, deixa eu ativar aqui o mapinha aqui do jogo Que né, não conheço muito bem as cidades Bom, vamos que vamos aí Bom pessoal, aqui eu vou tá intercalando um pouco entre a câmera interna e a externa Porque esse jogo aqui acha um pouco daorinha também de tá jogando na externa, né? Mas bom pessoal, desde a última vez que eu trouxe o jogo aqui Pessoal, mudou muita coisa no jogo, fazia muito tempo que eu não jogava A vegetação mudou Alguns locais do mapa mudaram, né? Bom, vamos que vamos aí Legal que o mapa desativou Eita, what? Ah, tá de zoeira Brincou, né jogo? Eu nem... Ah... Eu nem... Ah, o louco Tá bom, parei, mas vamos lá Já tomamos o também mesmo, né? Então o que vai dar pra passar no vermelho de novo, né? Fazer o que? Acontece, né? Pô O problema é que vai ser descontado na nossa entrega, né? Mas beleza, vamos que vamos indo aqui, né? Legal que você desativou de novo o mapa Oxi Mas vamos que vamos aí Que o nosso caminhãozinho aqui O primeirinho, né? Do jogo, né? O basicão Ah, legal que o mapa some, né? Não sei se é bug ou é natural, né? Mas vamos que vamos aí, né? É interessante Porque daí qualquer coisa Você pode Só ver o mapa na hora que necessita, né? De uma interseção e pá e tal Vamos fazer aqui pra passar a geazinha aqui E vamos que vamos aí, né? O jogo aqui adicionou dois HUD, né? Antigamente só tinha um HUD aqui das setas e pá Agora tem mais um HUD, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Sem bater, né? Tem esse outro HUD aqui agora, né? E pá Tem até que eu merguei os eixos, né? Achei muito da hora isso Eu testei e ele erguei o mesmo eixo aqui Maneirão mesmo É... Não sei se você está, pessoal Mas pra mim deu uma piscadinha aqui o jogo agora Me desculpem, tá? Porque é emulador, então... Ai! Nossa, qual que eu bati? É legal que ainda continua um bugzinho do carro virado do nada, né? Então... Me desculpem aí, pessoal Se estiver dando essas piscadinhas de tela, né? Como eu havia dito lá no começo É emulador, né? Então... Me perdoem Mas tá bom, né? Bom, eu vou um pouquinho aqui na câmera interna, né? Ah, legal Vai ter um pedaginho aqui 60km por hora Eu tô excessivo É só não ter radar Que nem a Nani toma multa, né? Essa parte aqui eu sempre me bugo aqui Eu nunca sei a hora certa de passar, né? Ok Um parandinho aqui Aí Beleza Pagamos um pedaginho aqui de boa E só vamos, né? Vamos motivar aqui o retrovisor Aqui, bota os dois aí, né? Não custa nada aí Eita, não Isso aqui é pré-reto mesmo? Ou pré-reto? Beleza, né? Vamos seguir Eu não lembro, pessoal O que que eu carreguei Esse caminhão aqui, né? Esqueci de ter Vendo Acho que é milho Talvez Que eu tô carregando aqui, né? Como a caçamba dele é de granel, né? Enquanto nós não tirar Mudar também a nossa carteira, né? Então vai ser esse caminhão, né? Bom, pessoal Se vocês curtirem bastante, assim Esse vídeo de granel Talvez eu possa trazer uma série aí De evoluindo E quem sabe até trazer o multiplayer, né? Que agora atualizou E ele tem um multiplayer Dele agora, né? Tô olhando aqui O mapinha Que eu não quero me perder Legal que ele tem um radar Eu sei que é 80 aqui Como que coloca na velocidade de cruzeiro? Não lembro Eita, não é? Apertei a tecla C Não é a tecla C Eu não lembro Eu lembro que Dava pra colocar Apertando duas vezes, né? O W Que você colocava Em velocidade de cruzeiro, né? Agora eu não me recordo Tá bom Bom, tamo seguindo aqui Ó, pontezinha aqui Legal, pessoal Que a vegetação mudou bastante Desde a última versão Que eu joguei nele Então tá muito top mesmo Eu acho que agora Dei uma bafadinha Que eu coloquei a mão no rosto, né? Então me desculpem Não é ok, né? Combustível Aquele mesmo esqueminha De sempre, né? Não pode deixar esvaziar Mas também O combustível aqui é caro Não sei se mudou Não cheguei a ver A parte de combustível, né? Que não é o game, né? Mas Se for do mesmo jeitinho É complicado, né? Bom, tamo chegando aqui Na cidade, exato? Exato Tamo chegando aqui na cidade Legal que eu dei uma travadinha Eu acho que é porque Carregou, né? Os objetos Bom, vamos ver aqui Nós temos aqui reto, né? Legal que eu não olho Pra esquerda nem pra direita, né? Vou colocar aqui A câmera externa Só toma cuidado, Everton Porque tem um semáforo ali E você não quer tomar Outra multa, né? Porque antes de gravar Eu já tomei Outra multa Daí já vai descontar Nela também, né? Beleza, né? Tamo chegando aqui já Estacionar ali De boas De boinas, né? Beleza Legal que o meu moço Tá dando umas travadinhas, né? Mas Isso eu acho que Não atrapalha muito não, né? Ok Vamos fechando aqui Descarregar aqui, né? Ok Acho que já dá, né? Aí já dá Vamos desligar aqui o motor E beleza Fizemos aqui a nossa Primeira entrega No nosso save, né? E bom pessoal Se vocês quiserem Que essa série continue Por enquanto é uma gameplayzinha Que é aleatória De Grand Truck Se essa série Que vocês quiserem Que continue Deixe seu like Compartilhe o vídeo Comentem também aí E quem sabe Eu possa estar trazendo Tipo vídeo de skin De caminhão E tal Então É isso mesmo, né? Espero que vocês tenham gostado Para não esquecer de avaliar o vídeo Se inscrevam no canal Caso seja inscrito Ative os sininhos aí Para receber as notificações Do canal aí Que agora ele vai voltar Com força, fé e tudo aí, né? E nós só ganhamos 250 Era 3.700 Só ganhamos 2.500 Porque eu levei Duas multas E tamo quase na carteira B Olha, interessante Mas bom Só esse vídeo que eu quero comprar aqui Não esqueça de se inscrever aí Deixe seu like Curta eu na página No Facebook E no Twitter Que vai estar aí na descrição E é isso Falou Fui Tchau